Pessoal, eu estou aqui no Rio Paraupeba. Estão vendo aqui o barranco. Isso aqui é o barro normal do Rio. Mas olha ali a diferença que a gente vê quando chega a lama lá que veio de Brumadinho, do Crime da Vale. Olha a cor do Rio. Então vocês podem ver que a turbidez aqui está muito diferente do que o normal. E é isso que nós estamos denunciando. Os efeitos do Crime da Vale em Brumadinho. A gente que visitou Mariana soube também que isso era uma realidade. Agora, pessoal, nós conseguimos também instalar a CPI na Câmara Federal. Então já temos a CPI no Senado, na Assembleia Legislativa e vamos ter uma na Câmara Federal. É necessário isso porque a gente quer, em primeiro lugar, valorizar o trabalho que a Comissão Extraordinária está fazendo que nós vamos apresentar vários projetos de lei já na semana que vem. Vamos entregar isso ao presidente da Câmara. São nove projetos de lei. E agora inicia o trabalho da CPI que é para ver especificamente as responsabilidades do crime da Vale. Já na terça-feira nós vamos instalar, escolher presidente, vice-presidente e relator. Nós não vamos deixar esse caso morrer, não. No Brumadinho e o crime da Vale lá tem que servir de exemplo. As pessoas têm que ser punidas. Não pode acontecer o que aconteceu em Mariana. Não dá mais uma olhada para vocês verem a turbidez do Rio e isso ficar gravado na nossa memória e nos obrigar a responsabilizar quem de fato é o responsável pelo crime. A Vale não pode sair impune.